Oi, amores! Voltei pra mais um Deizinha Responde. Tô amando fazer esses videozinhos pra vocês, gente. E hoje a dúvida é de uma seguidora lá do Paraná. O nome dela é Juliana Almeida. E ela falou que ela tá selando a pele dela com pó compacto, mas ela usa esponja, né? A própria esponja do pó. Juliana, é aí que você tá errando, tá? O pó compacto você tem que passar com o pincel, tá? Um pincel de pó. Por quê? Porque quando você aplica com o pincel de pó, você vai conseguir selar toda a sua pele sem deixar pesada, tá? Por quê? Porque a esponja, ela pega a quantidade muito pesada, então ela deixa marcada a sua pele, tá? E eu tô selando todo o restante da minha pele, porque essa região aqui eu usei um pó banana pra selar, tá? Pra selar a minha iluminação. Então, eu tô selando o restante com esse pó. Mas tem que ser com o pincel, tá, gente? Abandona aquela velha esponjinha de antigamente, que ela não tem muita utilidade. Aquela esponjinha que vem no pó. Inclusive, ela acumula fungos, né? Então, não é muito correto usar aquela esponjinha, tá? Não é certo, na verdade. Então, é isso, Juliana. Espero que você tenha gostado, tenha entendido. E depois é só fazer o contorno escuro com pó e arrasar, meu bem. Beijinho e até o próximo vídeo, meninas!